Olá, Tolkien Talkers! Finalmente já sabemos quem vai ser a atriz que irá interpretar Galadriel. Mas antes de passarmos ao nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Mas antes de passarmos às informações sobre Galadriel, há uns dias atrás, uma ou duas semanas, sabemos que o ator Will Poulter saiu do elenco da série do Senhor dos Anéis da Amazon. O ator que tinha feito recentemente o filme de Black Mirror, Bandersnatch, saiu então da série do Senhor dos Anéis devido a complicações na agenda. E esta semana soubemos que a atriz galesa Morpheed Clark irá interpretar a jovem Galadriel. A atriz de teatro e também de cinema participou em alguns filmes recentemente, assim como este ano o filme Crow, em que fez a personagem Beth, e também participa agora na série da HBO, Is Dark's Materials, a série inspirada na saga de fantasia de Philip Pullman, também de o mesmo nome, aí conhecida no Brasil como Frontiers do Universo. A atriz interpreta a personagem Sister Clara. De todos os atores revelados para a série, ela foi a primeira atriz a ter logo um papel. Ou seja, a Galadriel é a primeira personagem do Universo de Tolkien a ser representada aqui na série. Mas, como jovem Galadriel, não pensem que vamos ser uma Galadriel de 18 ou 19 anos. Tal como foi dito lá no TT 93, um longo TT que o César gravou sobre Galadriel, sabemos que ela, nos anos das árvores, viveu convertidos em anos do sol 1322 anos. Viveu também os 590 anos da Primeira Era. Ou seja, no início da Segunda Era, ela teria 1912 anos. A Segunda Era teve ao todo 3441 anos. Supostamente, a série irá passar-se em volta da Segunda Era. E quando ela partiu para as Terras Imortais, no fim da Terceira Era, ela teria mais dos 3021 anos da Terceira Era. Ou seja, ela viveu no total 8374 anos. Mas lá está, para saberem todas estas informações, assistam lá a STT que o César gravou. E soubemos também esta semana que estão à procura de pessoas para interpretar órgãos. Eles querem pessoas feias ou estranhas, com muito pelo corporal, com poucos dentes, rugas, pessoas de cabelo ruivo, pessoas de cabelo branco e também com mais de 1,80m e menos de 1,25m. Para estes papéis de figurante, eles vão pagar 148 libras, ou seja, 173 euros ou então 783 reais. E é isto pessoal, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo e destas notícias que reunimos aqui para vocês. Já sabem, podem contar sempre connosco para debatermos aqui as novidades da série do Senhor dos Anéis. Por isso, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos-nos no próximo e um grande beijinho. Vemos-nos no próximo e um grande beijinho.